Estamos muito felizes aqui em Alto Garças, casa cheia, pelo visto aqui mais de 500 pessoas. E para nós do Cicred é um momento extremamente importante, porque aqui a gente vem mostrar um pouco do nosso trabalho de acordo com o planejado. Então a gente sempre tem um planejamento, no caso desse ano, 2024, 2025, 2030. E aqui a gente vem fazer como prestação de conta dos nossos associados tudo aquilo que a gente conseguiu entregar de resultados, de ações, até setembro desse ano. E a gente vem mostrar a gratidão, principalmente por Alto Garças ter vestido a camisa da nossa cooperativa, feito com que o nosso negócio esteja crescendo e desenvolvendo. Tanto é que daqui a poucos dias a previsibilidade é final de novembro, dezembro, mais tardar a gente entregar uma belíssima agência para Alto Garças, em retribuição a que essas pessoas tenham acreditado no nosso negócio. E fica aqui o chamamento para aquelas pessoas que não estão próximas, para que não entendem, para que não conhecem o nosso sistema, para vir nos conhecer. Nossa agência vai estar com internet, com poltrona, com cafezinho. E a gente tem condição de entregar todos os produtos e serviços que tem em qualquer instituição financeira. Como eu dei um exemplo aqui, às vezes tem algumas startups, algumas fintechs, algumas instituições que entregam cartão de crédito, que você deposita o seu dinheiro lá e se esse dinheiro extraviar, sumir, você não tem com quem falar, você não tem um lugar para você ir, você não tem um escritório, você não tem um telefone. E o Cicred não, o Cicred está investindo em Alto Garças, tem pessoas lá que querem chamar você pelo nome. Então esse é o nosso objetivo, é estar próximo à comunidade e ajudar a desenvolver a cada dia que passa mais Alto Garças e região. Bom, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre as doações que foram feitas hoje aqui para o nosso município. Então, nós idealizamos esse projeto que chama Presente dos Municípios. Ele tem como objetivo principal doar equipamentos, utensílios, eletroeletrônico, eletrodoméstico, tudo aquilo que a entidade precisa e às vezes ela não consegue apoio do poder público municipal, estadual, federal. Então o Cicred vem com esse papel, a gente abre um edital onde qualquer projeto pode ser escrito, cultural, educacional, ambiental, pode ser escrito. A gente tem um comitê onde participa um associado, um coordenador de núcleo, pessoas da agência, pessoas da nossa sede, visitam essas entidades, entendem se efetivamente esse projeto faz sentido ou não. Porque tem, por exemplo, tem entidades que querem construir um barracão, tem entidades que querem um carro zero, então às vezes não tem sentido. Agora, outras entidades precisam de equipamentos para ecoterapia, precisam de equipamentos para, tipo, hospital do câncer, para, assim, são igual o Rotary, precisam de cadeira de roda, banco de cadeira de roda. Então tem muitos projetos que a gente consegue atender materializando. É um projeto que ele não tem o perfil da doação financeira. Então a gente materializa o bem para aquela entidade, ela tenha uma possibilidade de atender de melhor forma aquelas pessoas que ela assiste. Então é isso, nós lançamos esse projeto ano passado, contemplamos entidades aqui e hoje a gente vem também fazer entrega para duas entidades, com bastante alegria. E já fazemos um chamamento, quem tiver qualquer ideia, qualquer projeto para o ano que vem, nos procure e se inscreva que a gente vai ter uma enorme alegria de estar ajudando o projeto social ou cultural ou qualquer que seja esportivo aqui de Alto Gárcio.